Assaltar o bairro e pela segunda vez, né? Então a gente fica com medo, né? Seu e daí tem câmeras de segurança em casa. Ele mora bem em frente a duas vielas e fica de olho na sacada, de dia e de noite. Se precaver aí colocando câmera, mas mesmo assim, os caras, a gente não espera, né? Que pode aparecer, qualquer jeito, querer pegar a gente aí de surpresa, né? Dona Antônia também não se sente segura por aqui. A casa dela é cheia de grades. Dona Antônia, a senhora então está presa dentro de casa ou o assaltante está solto na rua? Quer dizer, né? O pior é a noite, né? Às vezes é um e meia da manhã, três horas e fica olhando do buraco da janela, né? Porque... Enquanto a nossa equipe estava no local, a guarda civil metropolitana fazia uma patrulha no bairro. Mas os moradores dizem que nem sempre eles passam por aqui. Se tiver situação...